Olá pessoal, sou o professor Guilherme Claude e vamos fazer agora um exercício reflexivo e filosófico sobre as questões da vida cotidiana. A filosofia está em todos os lugares. É necessário então refletir, questionar e sempre entender como as coisas acontecem, refletir sobre algumas temas essenciais. Vamos lá. A disciplina de cidadania também visa estimular a reflexão do estudante, levando-o a desenvolver um novo olhar sobre o mundo. Então é necessário estimular a reflexão do estudante para que ele possa ter outro olhar. Podemos desenvolver com a filosofia questionamentos sobre diversos temas, desenvolver percepções sobre o cotidiano e descobrir novos significados para várias situações. Todos nós nos colocamos questões filosóficas como, por exemplo, o que é o mundo? O que é o ser humano? O que é o conhecimento? O que é ser justo? O que caracteriza o bom político? O que é democracia? O que é liberdade? Então todas essas questões ficam no nosso imaginário e precisamos entender que as questões filosóficas fazem parte do nosso cotidiano. Quando alguém decide votar em um candidato por ser de um determinado partido político, quando uma pessoa troca de emprego por outro não tão remunerado, mas que é mais de seu agrado, quando investe na educação dos filhos e assim por diante. Então essas questões, principalmente hoje, decidem votar em candidato por ser de um determinado partido, quando uma pessoa troca de emprego não tão remunerado, mas é o que ele gosta de fazer, o que ela gosta de fazer, ou quando investe na educação dos filhos e assim por diante. São questões que permeiam o nosso... são dúvidas que estão aí diante de nós. É preciso reconhecer que existem critérios diferentes nas decisões que tomamos, pois há valores nessas escolhas. Os questionamentos e dúvidas sobre essas escolhas são tarefas filosóficas, um exercício reflexivo sobre questões da vida. Quantas vezes nós questionamos sobre o que é o amor? Perguntas que parecem não ter respostas. Certamente, já discutimos com nossos amigos, colegas e com nossa família sobre esses assuntos. Talvez os pontos de vista não coincidem, mas essas divergências ocorrem em ambiente democrático. O que é a etimologia? A etimologia é o estudo do significado das palavras. Então, olha aqui, a palavra filosofia vem de filosofia, então significa amor à sabedoria ou amizade pelo saber. Mas qual é o papel da filosofia em relação à ciência e suas aplicações? Bom, caro aluno, esse é outro tema que discutiremos em outra aula. Então, por fim, é isso que nós temos que entender, que a filosofia está no nosso meio. Precisamos discutir, questionar, refletir sobre questões que estão aí... São temas da nossa sociedade, como racismo, preconceito, ideologias, diversidade e tudo mais. Gênero. Perguntas que parecem não ter respostas. O existir. Então, nós temos aqui algumas coisas. O tempo. Aqui a filosofia é um exercício reflexivo sobre questões da vida. Filosofia e espiritualidade, questões muito pertinentes. Muitas vezes, os pontos de vista não coincidem. Aqui, você tem aqui algo aqui, vida. O que é a vida? É plantar, é cultivar, é ser feliz, tudo mais. Mas qual é o papel da filosofia em relação à ciência e suas aplicações? Aqui. São perguntas, são questões que devemos refletir. Por isso que é tão importante a filosofia na nossa vida, questionar, perguntar, né? Senso crítico, despertar esse senso crítico, né? Às vezes é importante para entendermos uma lógica, uma tendência, algo que precisa ser debatido. Levar, ser levado para as sociedades, para a comunidade, né? São vários os temas. E aí, você tem aí várias questões sobre violência doméstica, sobre questão de gênero, sobre questão de afetividade e tudo mais que está aí, né? Bom, pessoal, espero que tenham gostado da aula. Agradeço a todos. Muito obrigado e até mais. Muito obrigado e até mais.